Quando escuto o som de um berrante Meu pensamento muito longe vai Me vem na mente um passado distante E a imagem do meu velho pai Recorda-se minha feliz infância Que há tanto tempo ficou para trás Infelizmente só nesta lembrança Porque meu pai já não existe mais Repicamoso este seu berrante E nesse instante eu choro com vontade Porque ouvindo esse som vibrante Retordo do meu pai e choro de saudade Quando iria sair de viagem Para a mamãe sempre dizia sim Foi em busca de um lado selvagem Fique rezando e rode a Deus por mim Beijava os filhos antes da saída E quando iria pela estrada fora Trago o repique como despedida E igual a este que eu escuto agora Repicamoso este seu berrante E nesse instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante Recordo do meu pai e choro de saudade Escutando este berrante Parece que eu estou ouvindo meu pai dizer assim Fico com Deus meus filhos e até a volta E a criançada respondia Deus me acompanhe papai Feliz viagem e breve regresso Tchau pai, vai com Deus Pensa pai, tchau Tchau pai Tchau pai, tchau